Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Salt. 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 Salesperson. 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 Vendedor. Vendedora. Would you like to try it on? 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 Gostaria de experimentar? How old are you? Quantos anos você tem? Highway 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 Rodovia Ten 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 Dez Eighty-one 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 81 Flight closed Voa fechado Check and open Check-in open Vou com o check-in aberto, quando visto no aeroporto. Is this my luggage? Essa é minha bagagem. Airplane cart Carrinho de avião Put your seat to an upright position, please. Coloque seu assento na posição vertical, por favor. Right Direita Eu vim do Brasil Hotel Hotel Is there wifi in the room? 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 Tem wifi no quarto? It's the rush hour. It's the rush hour. It's the rush hour. It's the rush hour. É a hora do hanshi. Knife 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 Faca Soda 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 Refrigerante Soda 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 Obrigado.